Eu estava com um grupo e nós andámos pelo país a visitar os projetos de desenvolvimento da União Europeia e o ambiente estava calmo. Começou-se a falar no início da guerra. Eu estava com dois georgianos, entretanto, eles começaram a ficar apreensivos e foi nessa altura que eu percebi que afinal a coisa podia ser séria, porque já se fala de guerra desde 1991. Todos os anos eles já conhecem esta história da Ossétia e depois há conflitos isolados aqui e ali e eles não ligam. Eles já se estão tão habituados, estão inertes, que não ligam sequer ao que está a passar. Então, depois, de repente, a guerra começa, nós não queríamos acreditar, depois começámos a perceber que a coisa final era séria, através das notícias, no sítio onde nós estávamos, as pessoas estavam um pouco descrentes. E eles se riem e tal, isto vai passar, isto vai passar. Até que começámos a perceber as pessoas a sair. E foi nessa altura que eu comecei a contratar a Embaixada. Oh, Gonçalo, desculpe, onde é que vocês estavam exatamente? Nós estávamos num albergue, num albergue com mais de 30 pessoas, nas notícias das nossas sociedades possíveis e imaginárias. picantes, israelitas, polacos, certo? Que era gerido por uma senhora, uma georgiana. É essa tal que tu dizes que é a família que vos acolheu em troços? Exatamente. No fundo, é ela e a filha. Ele é gerido por ela e a filha. E é uma instituição, quase, na Geórgia, em Tbilisi. Todos os backpacks que vêm às Geórgia, que vão ficar lá, chegam a meio da noite, a qualquer hora, deixam a mala, dormem, deitam-se no chão, deitam-se onde quer que seja. Há um ambiente familiar, há um ambiente... Estava toda a gente... Tipo o Hotel Ruanda, não sei se estás a ver... Sim, sim, sim. Tipo o Hotel Ruanda. Estava ali tudo, tudo sem saber o que fazer. Tudo a ver a televisão georgiana, a ver a televisão russa. As pessoas eram contraditórias, depois ninguém sabia o que é que havia de acreditar. O Presidente foi à televisão fazer um comunicado. E, pronto, estes ganchos vêm-me acordar, só para me chatear. Pronto, a partir daí, como eu te disse, eu estava com dois psiquiatras da tal clínica que começaram a ficar um bocado apreensivos. Ou seja, já se tinha falado da guerra, nós estávamos, curiosamente, tínhamos estado ao almoço a falar sobre o consulito na Ossétia, na Abcácia, e eles diziam, pá, não se preocupem, que não vai acontecer nada. Entretanto, à medida que estávamos a falar nisto, eu vejo um puma a passar por... dois pumas em helicóptero a passar por cima de nós. Aí eu comecei a desconfiar-nos dois pumas para estarem em atividade, porque ainda andavam de um lado para o outro. Eu dois pumas para andar em atividade a esta hora, porque eu gostava de passar alguma coisa. Foi passado por uma hora para aí dos pumas terem passado que o Presidente Chakras veio à televisão e anunciou que as tropas russas tinham... depois que tinha começado o conflito com as tropas russas na Ossétia do Sul. Nessa altura não se falava que era a invasão russa, com o argumento que eram tropas de peacekeepers. Foi nessa altura que o Presidente veio à televisão e disseram, peacekeepers, o Thanos, isto é uma invasão russa. Foi aí que as tropas começaram a já dar mais atenção à questão. É nesta altura que os russos começam a entrar pela Ossétia, no fundo há três entradas pela Rússia e eles entraram pela do meio. E é nesta altura que nós não estávamos em Tbilisi, nós estávamos a caminho das montanhas. Ou seja, nós já estávamos a caminho e não podíamos voltar para a Ossétia, então podíamos ir para lá. No caso, lá no meio das montanhas, isolados, sem comunicações, sem nada. É nas montanhas que encontramos várias pessoas das nacionalidades, que tinham informações cruzadas, umas que tinham recebido por SMS, outras que tinham visto na televisão qualquer coisa, outras que tinham ouvido na rádio. E foi aí que começámos a cruzar a informação e a perceber que aquilo estava a tomar proporções dramáticas. É nesta altura que percebemos que os russos tinham chegado mesmo a território georgiano, já não a Ossétia, já tinham ultrapassado as linhas da fronteira Ossétia e que dois aviões russos tinham sido abatidos. Mas nós começámos a pensar, nós estamos aqui, estamos a 20 quilômetros da fronteira russa, por outro lado, estamos nas montanhas, é o local, presumivelmente, é o local mais seguro para estar em toda a Geórgia, porque não há aqui nada, só há montanhas e os russos não vão atacar aqui nada. Tentámos telefonar a toda a gente, tentámos telefonar ao motorista, o motorista não respondia, pensámos que é, vamos chegar aqui, estamos feitos, não temos maneira de sair daqui, entretanto conseguimos, o motorista veio, disponibilizou-se e levou-nos a Tbilisi, demorámos três horas a lá chegar. A Tbilisi. Uma vez em Tbilisi, começámos a perceber a verdadeira dimensão do problema. Os russos já estavam em território georgiano, tinham abatido, tinham entrado em Gori, tinham entrado em conflito com as tropas georgianas em Gori, tinham destruído metade da cidade, Gori é uma das principais cidades do país, e é nessa altura que nós começámos a pensar que se calhar não era má ideia de sair do país. Começámos a pensar como grupo, porque eu, desde o princípio até ao fim, disse que eu quero ficar no país, se acontece o que acontecer. E, de facto, acabei por ser o último de todo o grupo a sair do país, na tal evacuação. Mas já lá vão chegar. Entretanto, o que é que eu faço? A primeira coisa que nós fazemos é tentar perceber onde é que estão as nossas embaixadas para saber o que é que elas recomendam. É nessa altura que eles dizem, venham, a situação aqui está calma, podem vir à vontade, e nós damos todo o apoio possível e necessário. E o que é que consiste esse apoio? Uma reunião connosco, no qual vamos explicar o que é que realmente a União Europeia faz no território, quanto dinheiro é que gasta, em que projeto é que está envolvido, etc. Tivemos uma reunião, se chegámos à capital, tivemos uma reunião com o chefe de projetos da delegação e os membros, três ou quatro membros da delegação em áreas diferentes. Depois, uma vez lá, visitámos projetos e sempre em contato com a delegação da Comissão Europeia para que eles percebam o que é que nós estamos a fazer. Quando tudo começa, a primeira coisa que nós fazemos é telefonar-lhes e perguntar-lhes o que é que vocês acham. Qual é o tipo, o grau de gravidade? Havia uma senhora chamada Maria Goguea Coisa, que é especialista nos conflitos, e disse Por enquanto, se não há razão para alarme, deixem-se estar sossegados, continuem com o vosso itinerário. Pronto, no dia seguinte a coisa pior, nós continuamos a ligar e ela continua com a mesma conversa. Até que a terceira vez, no terceiro dia, já isto já era sexta ou sábado, ela disse-nos que os países europeus começaram a se reunir para tomarem uma decisão. Assim que esta decisão for tomada, nós comunicamos. Mas, em simultâneo com este contato com a delegação da Comissão Europeia, cada um de nós, de várias nacionalidades, e estamos a falar de seis ou sete nacionalidades diferentes, entre 12 pessoas, cada um de nós começaram a procurar junto das suas embaixadas o que fazer, a procurar todo o tempo de informação. É nessa altura que eu próprio percebo que não existe embaixada portuguesa, a minha colega espanhola igualmente, e percebemos, chegamos à conclusão que é a embaixada da Alemanha.